CAPÍTULO V A DOS ESPAÇOS PROTEGIDOS SEÇÃO I DAS ÁREAS DE USO RESTRITO Artigo 118 Em áreas de inclinação entre 2º, 25º e 4º, 45º, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agro-silvipastores, de ecoturismo e de turismo rural, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública, de interesse social, ou de baixo impacto. Parágrafo único. Nas situações previstas no caput deste artigo, admite-se a substituição das atividades atualmente realizadas. Seção II. Das Áreas de Preservação Permanente, APES Subseção I. Das Disposições Gerais Artigo 119 A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. § 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, no prazo determinado no PRA, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. § 2º. A obrigação prevista no § 1º deste artigo tem natureza real, e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. § 3º. No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação, enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1º deste artigo. Artigo 119b. É permitido o acesso de pessoas e animais às APES para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. Artigo 119c. Não são consideradas APES, as áreas cobertas, ou não com vegetação. Inciso 1º. No entorno de reservatórios artificiais de água, que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, e nos formados preponderantemente por acumulação de água de chuva. Inciso 2º. No entorno de acumulações naturais ou artificiais de água que tenham, isoladamente consideradas, superfície inferior a 1 hectare, 1 hectare, sendo vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental estadual. Inciso 3º. Nas faixas marginais de canais, valas, galerias de drenagem, ou de irrigação e talvegues de escoamento de águas da chuva. Inciso 4º. Nas faixas marginais de cursos d'água não naturais, devido à realização de atividades de canalização, tubulação ou incorporação de cursos d'água a sistemas produtivos, ou de drenagem urbana ou rural, e Inciso 5º. Nas várzeas, fora dos limites previstos no artigo 120b. § 1º. Para as atividades realizadas nos locais indicados no caput deste artigo, poderá ser indicada a adoção de medidas de conservação do solo e da qualidade da água, por ocasião do licenciamento ambiental, ou do PRA, quando exigíveis. § 2º. No caso de móveis rurais, as medidas de conservação do solo, e da qualidade da água referidas no § 1º deste artigo, serão indicadas de acordo com boas práticas agronômicas.